O assunto desta semana do CBN Saúde ao câncer de mama e como a gente pode ter informações novas a respeito desta doença, não somente para tratar, para encarar um diagnóstico quando ele vem, mas também poder usufruir de toda a informação e conhecimentos novos que a medicina tem trazido. O doutor Fabrício Brenelli é o nosso convidado, ele é mastologista, presidente da Comissão de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Mastologia e está conversando essa semana aqui com a gente. Doutor, existem vários tipos de tratamentos. A partir do diagnóstico é que o paciente com o médico vão entender, a paciente com o médico vão entender qual deles realmente é mais eficaz para o tipo de câncer? Exatamente. Como nós falamos no episódio anterior, existem diferentes tipos de câncer de mama e para cada tipo um tratamento diferente. O tratamento oncológico, ou seja, de um câncer, ele se baseia num tripé, que é basicamente cirurgia, um tratamento sistêmico, ou seja, para proteger todo o corpo, que pode ser uma quimioterapia, hormonioterapia, ou imunoterapia, ou uma associação entre eles, e a radioterapia que trata a mama e as regiões próximas da mama. Então, hoje a gente vive uma nova era dentro da oncologia, câncer de mama é o câncer onde nós conseguimos os maiores avanços dentro do tratamento e atingimos taxas de cura realmente muito boas, comparado a outros tipos de tumores, principalmente com esse avanço tecnológico e avanço no conhecimento praticamente molecular de cada tipo de câncer. O que é imunoterapia? A imunoterapia, com certeza, lá no futuro, nós talvez não vamos mais falar de quimioterapia, vamos falar apenas de imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento, ela é parte de um tratamento no qual uma droga é administrada para ajudar o seu sistema imunológico a combater o próprio câncer. Então, existem inúmeros tipos de imunoterapia, mas em linhas gerais é mais ou menos isso. Então, você ajuda seu próprio corpo a combater aquela célula que ela é criada pelo seu corpo. Então, cada vez mais, talvez no futuro, vamos diminuir a quimioterapia e aumentar as indicações de imunoterapia. No episódio de amanhã, a gente vai falar mais, vai falar sobre a retirada da mama, quando ela é necessária, a reconstrução da mama e como o SUS também avançou nesse sentido. Além dos exames, para poder ter um diagnóstico num tempo adequado. CBN Saúde volta amanhã. O IPEC está selecionando pacientes com diabetes tipo 2 que não esteja controlado, mesmo tomando mais de um medicamento. O estudo vai testar o medicamento para o tratamento do diabetes e avaliar a possibilidade de reduzir risco para complicações. Se você tem diabetes e está interessado em participar do estudo, entre em contato conosco através do telefone 19 99346-3773. 19 99346-3773.